Na verdade, há uma desvantagem no que fazemos aqui. Nesta era online de pré-visualizações, resenhas, trailers, clipes, entrevistas, blogs e podcasts. Trocamos o mistério dos filmes pelo conhecimento de sua indústria. Lembre-se dos dias anteriores à web, quando os trailers eram apenas edições de 60 segundos de imagens e enredo. Quando a escuridão de uma sala de cinema ocultava a promessa de uma jornada incerta. Foi assim que viu Distrito 9, não tendo veslumbrado nada além de um vago teaser trailer. Não tendo lido rumores, tendo escaneado, examinado ou ponderado nenhuma única imagem. E, quer isso tenha sido resultado de alguma campanha de marketing mal executada, ou de uma estratégia brilhante de sigilo. Era a maneira melhor e mais adequada de ver isso. Quando uma nave alienígena abandonada sobe aos céus acima de Joanesburgo, na África do Sul. O mundo fica atordoado ao encontrar os restos mortais de uma população alienígena moribunda a bordo. Levados para uma instalação chamada Distrito 9, os Camarões. Como os humanos se referem a eles, tiveram quase 20 anos para se integrar à sociedade. Mas o racismo e o preconceito contra os alienígenas empobrecidos das favelas aumentam constantemente. A corporação NNU é desenvolvida para lidar com as relações entre humanos e alienígenas. É durante uma tentativa sem precedentes de realocar os mais de um milhão de residentes alienígenas que Vicus, pouco mais do que o empurrador de lápis Everima, involuntariamente tornou a chave para a capacidade do humano de utilizar o armamento codificado por DNA dos alienígenas. Fugindo com um alienígena chamado Christopher Johnson. O Distrito 9 é essencialmente uma versão expandida do Curta Live em Joburg de Blonkan. O curta que chamou a atenção do produtor Peter Jackson e Blonkan, posteriormente anexado, a adaptação a muito abandonada de Halo. Usando a mesma abordagem de estilo documentário para o material, Distrito 9 é incrivelmente fundamentado. Fazendo com que a grande ficção científica pareça tremendamente real. Em parte, isso se deve ao fato de que os efeitos especiais do filme são quase que óbvios. A enorme nave alienígena paira no céu acima da cidade, como uma reflexão tardia, nebulosa e fora de foco através das lentes em constante mudança da câmera. Os alienígenas, um triunfo da animação por computador e do trabalho digital de personagens, se sentem totalmente parte do universo. Confundindo a linha entre as criações CG e os performers humanos, cujo destaque é o próprio Vicus, Charuto Copley. Sem experiência anterior em atuação, Copley cria um personagem totalmente fascinante. Recentemente promovido por seu sogro que dirige o MNU, Vicus não quer nada mais do que ir em frente. Beijando a bunda e agindo com muito mais autoridade do que seu status permite. Na verdade, ele é relativamente desagradável. Ele é um ninguém de colarinho branco, irrelevante tanto para os personagens quanto para o público. E o fato de Copley ser capaz de transformar Vicus em um personagem cada vez mais simpático à medida que o filme continua, ainda falho, ainda em evolução. É uma prova do talento bruto do ator. Igualmente impressionante é o vínculo crescente de Vicus com Christopher, exigindo que Copley criasse um relacionamento dinâmico com pouco mais do que o Ara. Um relacionamento sem o qual o filme simplesmente não funcionária. Já vimos isso antes nos próprios filmes de Jackson. Desnecessário dizer, entretanto, que o gênero requer algum grau de ação e Blomkamp cumpre com certeza. Enquanto o Distrito 9 começa como uma peça de personagem, explorando e desenvolvendo este novo mundo humano alienígena. A segunda metade apresenta algumas peças de ação impressionantes. O armamento alienígena que se torna a força motriz da história é colocado em uma exibição brilhante com alguns efeitos desastrosos para a anatomia humana. Este filme definitivamente ganha sua classificação R quando a luta começa. E Blomkamp sabe como colocar no filme momentos cada vez maiores sem se desvencilhar completamente da realidade que ele criou com tanto sucesso. Apesar de todas as explosões, todo o sangue, todos os lasers e gigantes, macacões mecânicos totalmente equipados, tudo parece, estranhamente, completamente autêntico e totalmente plausível. As melhores peças de cinema de gênero, sejam elas de terror, ficção científica ou fantasia, começam com uma ideia, alguma noção humana e universal que o público pode levar consigo ao longo da jornada, consciente ou inconscientemente. Infelizmente, isso costuma faltar na maioria dos pratos modernos. E o Distrito 9 é quase totalmente único este ano ao combinar ação fantástica com uma narrativa cuidadosa de cinema. No mainstream, não há razão para este filme existir. Situado na África do Sul sem grandes estrelas, diálogo alienígena legendado, heróis improváveis, uma abordagem de documentário não polida. E ainda, o filme funciona tão bem por causa de não apesar de tudo isso. Mas aqui está o problema. O problema de dar a este filme as 5 estrelas que decidimos dar é simplesmente que ele aumenta as expectativas, leva as pessoas a saber mais, enchendo seus estomagos cinematográficos antes mesmo de O Prato Principal começar. Saiba apenas que o filme é bom, é importante, está fortemente feito. Deixe palavras como ótimo e brilhante e definidor do gênero permanecerem após os créditos. Vá ao filme o mais vazio que puder, e acredite, você sairá satisfeito e com vontade de reservar uma viagem de volta ao Distrito 9.